Abertura Abertura O que se distra alça Abertura É a alegria da vida Que és o que sempre o melhor Abertura O vinho é crescente, não houve bem superior O vinho é crescente, não houve bem superior Em campos de matéu, quando surtou mal O massacres águas levantam a obra moral O massacres águas levantam a obra moral Ai amor, não vai parar Águas do ar, fica-se com o ar Fica-se com o ar Ai amor, não vai parar Águas do ar, fica-se com o ar 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 Fica-se com o ar